Se você está procurando como cai biologia na Unicamp, está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos começar a analisar a prova da primeira fase da Unicamp 2023. Vamos analisar cada uma das questões de bio, por que a alternativa está correta, por que as alternativas incorretas podem ser descartadas, tá bem? Mas antes da gente ir para a primeira questão, nós vamos analisar a cara da prova, olha só. Você está vendo que essa é uma prova de conhecimentos gerais, ela tem 72 questões de múltipla escolha, onde há apenas 4 alternativas. Dessas 4, uma vai ser a correta. Leve caneta preta, por que você vai precisar dela para assinar os documentos e para preencher o cartão de respostas. Bom, outra coisa importante de você saber é que essa prova tem, no máximo, 5 horas de duração. Nada além, tá? Então você vai ter que, inclusive, preencher seu caderno de respostas dentro dessas 5 horas aí. Você não consegue levar o caderno de questões, você vai levar somente o controle de respostas e a declaração de presença, que está bem aqui, ó, bem aqui embaixo. Então, escolheu suas alternativas, antes de entregar a sua prova, passa aqui quais foram as suas escolhas, para depois você conferir no gabarito extra-oficial e no gabarito oficial. E a última coisa que eu tenho aqui para vocês é lembrar que essa prova tem várias versões. Nós estamos com a versão Q e Z, mas tem outras, pelo menos 4 ou 5 versões dela, tá bem? acontecendo ao mesmo tempo. Mas como funciona isso, né? Muda-se apenas o número das questões, tá? E eu já vi alguns vestibulares mudarem também a sequência da alternativa, mas isso pode acontecer ou não. Não é mudada a questão, somente número e sequência de alternativa. Beleza? Então, bora para a questão. Questão 37 da primeira fase da Unicamp do ano de 2023, diz o seguinte. O papiloma vírus humano, HPV, é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas ao organismo humano. Porém, os tipos HP-16 e 18 estão associados com 70% dos casos de cânceres de colo do útero e lesões genitais pré-cancerosas. É correto afirmar que o HPV é transmitido. Perceberam o comando da questão? Eles estão querendo saber se você está por dentro da transmissão do HPV. Só que, como eu sempre digo aqui, quando nós estudamos uma doença ou uma síndrome dentro da biologia, é interessante nós conhecermos cinco pontos. São esses daqui. O HPV, antigamente, era chamado de condiloma acuminado. O causador, vocês viram ali no enunciado, o papiloma vírus humano. E a transmissão, que é fruto dessa nossa pergunta aqui, ocorre principalmente por relações sexuais não protegidas, onde uma das pessoas apresentam o vírus. Também existe uma transmissão vertical, que é de mãe para filho durante gravidez, transmissão pela saliva, perfuração ou cortes, ou seja, em contato com o sangue também pode acontecer. Tá bem? Mas, principalmente, relações sexuais. Sabendo apenas isso, já dava para responder, mas nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo aqui. Olha os sintomas. Pode ser assintomática ou provocar aparecimento de verrugas na pele e nas mucosas. Em casos graves, pode causar tumores nos tecidos. Bom, região genital masculina, região genital feminina. Podem aparecer verrugas, condiloma, nessas regiões. Principalmente no caso dos homens, é mais fácil perceber. No caso das mulheres, se for internamente na região vaginal, no canal vaginal, vai ser mais difícil. Por isso, os exames periódicos ajudam quando a mulher tem uma vida sexual ativa. A prevenção, que também é conhecida como profilaxia, é a vacinação. Nós sabemos que existe vacinação para crianças na segunda infância. O tratamento clínico com medicamentos ou cirúrgicos, como cauterização, crioterapia, laser ou cirurgia convencional. E retirada dessas verrugas aí, tá bem? É importantíssimo a retirada. Imagina a seguinte situação. Uma mulher foi fazer um exame periódico de papanicolau. O médico foi lá, retirou, coletou o tecido do colo do útero dela. E percebeu que ali existia um crescimento anormal de células. Percebeu que essa mulher tinha HPV. Cauterizando, por exemplo, retirando de alguma forma essa verruginha, esse crescimento anormal de tecido, evita-se que surja um câncer tardiamente. Tá bem? Então isso é importante para prevenir. Voltando lá para o comando da questão. É correto afirmar que o HPV é transmitido principalmente por contato sexual. O uso de preservativo elimina a possibilidade de infecção pelos HPV 16 e 18, sendo indicado quando existe exposição ao vírus. Olha só. Quando existe exposição ao vírus, não adianta mais utilizar o preservativo. Quando existe exposição ao vírus, deve ser feito o tratamento. Ok? A primeira parte está legal da letra A, mas o finalzinho aqui não. Letra B. O HPV é transmitido por contato direto com a pele ou mucosa infectada. Sobretudo durante a relação sexual. A vacinação pode tratar a infecção e as doenças associadas a diversos tipos de HPV. O erro está aqui. Quando nós falamos de vacina, nós estamos falando de um método preventivo e não de um método curativo. A vacina não serve para o tratamento, e sim para a prevenção, como nós vimos na lista ali. C. Principalmente por contato sexual. O controle da infecção inclui a prevenção pela vacinação contra o HPV 16 e 18, sendo indicada antes da exposição ao vírus. Então, essa é a nossa resposta. Questão 37. Alternativa C. D. Vamos ver por que a D está errada. Por contato direto com a pele ou mucosa infectada, sobretudo durante a relação sexual. O uso de preservativo impede o desenvolvimento das doenças associadas ao HPV. Impedir o desenvolvimento com o uso de preservativo, não. O uso de preservativo vai ajudar na prevenção da transmissão, não no desenvolvimento. A doença se desenvolve na pessoa que já adquiriu o vírus. Então, aquele desenvolvimento vai acontecer de acordo com o organismo da pessoa, e não ela usando ou não o preservativo. Beleza? Uma questãozinha sobre virose. Uma das viroses que está aparecendo bastante nas questões de vários vestibulares. Vale a pena deixar esse conteúdo aí estudado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Compartilhe com um amigo ou com uma amiga. Confere se é inscrito no canal. Se não for, se inscreva. Deixe aquele like para ajudar o professor na entrega do conteúdo. Vou ficando por aqui. Bons estudos. Até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!